Jéssica Ataide deseja voltar a ser mãe revela surpresas especiais de Diogo Amaral. Jéssica Ataide esteve no programa de Júlia Pinheiro, nas tardes da SIC, nesta terça-feira. 17 de janeiro. Entre vários temas, a atriz, de 37 anos, falou sobre o namoro com Diogo Amaral e de como lidou com os problemas de adição do ator e do sonho de voltar a ser mãe. Sobre o fato de ter reatado o relacionamento com Diogo Amaral, em 2021, depois de o terem terminado após o nascimento do filho de ambos. Alivar, revelou que, nem sempre é fácil, mas as relações em geral não são fáceis. Fazem parte de uma decisão, de trabalho e amor. Sem amor nada se faz. É muito trabalho. Toda a gente sabe da doença que o Diogo tem, mas que está ótimo. Para mim é um orgulho vê-lo da forma como está. Gosto mais dele agora do que gostava antes. Questionada por Júlia Pinheiro, Jéssica Ataide confirmou ter frequentado grupos e ter tido uma psicóloga para ajudar o companheiro com os problemas de adição. Sim, os doze passos, disse, continuando, é muito importante compreender que é uma doença e era uma coisa que eu não sabia. Via como um problema. Via como uma escolha, uma decisão e não é uma escolha. Qualquer adição é uma doença. Tive de compreender isso e, a partir daí, compreender que é para a vida inteira. Foi muito importante e a forma como eu estive acompanhada pela minha psicóloga. A partir daí, as coisas tornam-se mais fáceis de perceber, explicou. De perdoar, de esquecer, isso já é outra coisa e demora muito mais tempo, atirou. Para depois se desfazerem elogios ao companheiro, o Diogo é muito mais cuidadoso comigo. Do que eu sou com ele. Como pai é um grande paizão. Sobre o retomar do relacionamento, a atriz garantiu ainda que o filho nunca se apercebeu a separação dos pais. Anda durante esta entrevista em Júlia, Jéssica Tide revelou que o companheiro tem por hábito fazer-lhe algumas surpresas. De vez em quando vou dormir fora de casa para poder dormir uma noite inteira. O Diogo, que é muito querido, volta e meia, marca-me um hotel para eu ir dormir sozinha, explicou. Já no final da conversa com Júlia Pinheiro, a atriz revelou que gostaria de voltar a ser mãe. Jéssica Tide confessou, ainda, que tem medo de ter gêmeos. Recorde-se que a artista nunca escondeu o facto de não ter gostado de estar grávida, a quando a gestação de álivares. Veja as imagens da atriz na SIC na nossa galeria acima. Júlia Pinheiro Júlia Pinheiro